Ai Calica, é o gringo no beat Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Só sei que acordei numa treta de luxo com uma ressaca desgraçada Eu dei no quarto, dei no banheiro, dei na cozinha Eu dei na sala, eu dei de quarto, eu dei de lado Eu vim por cima, eu vim por baixo, caralho, tô pra gastar Então vem na continuação Penetra, penetração, penetra, penetração Pia, piroga, socando direto, oito, ele saindo do teu bucetão Penetra, penetração, penetra, penetração Pia, piroga, socando direto, oito, ele saindo do teu bucetão Penetra, penetração, penetra, penetração Pia, piroga, socando direto, oito, ele saindo do teu bucetão Penetra, penetração, penetra, penetração Minha pera com a sua cara direto, letra de saída do teu setão Ai, Galinha, é o gringo no fim Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Só sei que eu acordei numa treta de luxo com uma ressaca desgraçada Eu dei no quarto, dei no banheiro, dei na cozinha Eu dei na sala, eu dei de quarto, eu dei de lado Eu fui por cima, eu fui por baixo, caralho, tô pra gastar Então vem a continuação, penetra, penetração, penetra, penetração Pia pera com a sua cara direto, letra de saída do teu bucetão Penetra, penetração, penetra, penetração Minha pera com a sua cara direto, letra de saída do teu bucetão Penetra, penetração, penetra, penetração Pia pera com a sua cara direto, letra de saída do teu bucetão Penetra, penetração, penetra, penetração Minha pera com a sua cara direto, letra de saída do teu bucetão Ai, que liga, é o Gringo no Rio Ai, que liga, é o Gringo no Rio Ai, que liga, é o Gringo no Rio Ai, que liga, é o Gringo no Rio